Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o GirlK9 e hoje eu vou ensinar a vocês como Hackear Crossroad Um joguinho da hora do Google Play, é aquela involução daquele, uma galinha que tem que atravessar a rua cheio de carros Bom, para isso você vai precisar do aparelho ruteado e do GameKiller Eu já estou com o GameKiller ativado aqui, como vocês podem ver Primeiramente a gente vai, vou resetar aqui que eu reiniciei o jogo sem querer Primeiramente, você presta atenção em quantos você tem aqui de moeda No meu caso eu tenho 108, como vocês podem ver É importante que você não esteja no jogo para fazer o Hacke Esteja na página inicial aqui, você vem aqui e procura 108 Sempre, The World Ok, depois você tem que conseguir mais dinheiro Agora eu fiquei com 128 Gente vem aqui, 128 não, 228 Procura a quantidade que você tem Vai ter 2, você joga mais uma vez para não ter dúvida No meu caso aqui eu vou gastar 100 conto 100 conto A gente volta Se o caso dos dois ficar 128, você tem que modificar os dois Sempre coloca a mesma quantidade de número nos dois Senão vai dar bug Se você colocar tudo 9 que nem eu vai ficar bugado Uma quantidade máxima que o jogo permite, que é aquela ali Como vocês estão vendo Depois a gente volta Joga novamente E a mágica já esta feita Como vocês podem observar aqui Na quantidade de moedas que eu tenho Para vocês não terem dúvidas Eu vou comprar algum Mas quando vocês comprarem alguma coisa Vocês podem perceber que o número diminui Isto é normal porque esta é a quantidade que o jogo permite que você tenha Mas até ótimo Por causa que você não vai conseguir Gastar tudo isso E se por acaso você gastar É só você Fazer o hack novamente Que você fica com Aquela quantidade Comprar mais um aqui Bom galera Então por hoje foi só Se você gostou Dê um like aí no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Adicione nos favoritos Compartilhe E... Peço também para que vocês deixem um jogo Que vocês queiram que eu hackei aí na descrição E por hoje é só galerinha Tchau Tchau